Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, hoje no nosso vídeo de Overwatch, eu quero falar com vocês sobre uma parada bem bizarra que está acontecendo. Muita gente não está entendendo o que está acontecendo e eu quero mostrar isso para vocês. Bom, basicamente é o seguinte, lá no Reddit e também alguns canais do YouTube estão postando algumas gameplays sobre um novo modo de jogo no Overwatch. Não é um modo oficial porque a Blizzard não divulgou nada nas notas da atualização ontem que eu postei para vocês tudo. Se você perdeu o vídeo, eu vou deixar um card aqui com todas as novidades da atualização e também com um bug lá que está acontecendo com as skins que eles acabaram retirando do jogo. Eles retiraram duas skins do Overwatch, então se você perdeu esses vídeos, eu vou deixar um card aqui. Bom, o que está acontecendo então? Está rolando um modo de jogo 12 vs 12. Você sabe que no Overwatch são 6 pessoas em cada time. Eles estão botando 12 pessoas em cada time, são 24 players na mesma partida, no mesmo mapa. Cara, isso aqui é bizarro. Eu vou deixar uma gameplay de fundo rolando, de uma gameplay desse novo modo 12 vs 12, que aparentemente parece ser um bug. Ninguém está entendendo ainda o suficiente para explicar isso. Eu também não entendi nada porque não tem nada oficial. Isso aqui sim parece um bug de algum modo de jogo que acabou rolando um 12 vs 12. A gente não sabe se a Blizzard está trabalhando nesse modo de jogo ou é só um bug e já vai ser arrumado e não vai ter. Geralmente a Blizzard sempre cria alguns modos de jogos diferentes assim para a galera poder jogar no arcade. Ela fez aí o X1, fez depois o X3, lançou novos mapas, fez os heróis misteriosos. Depois fez o caça-bandeira no evento do ano do galo. Alguns eventos ela fez, por exemplo, da bola de neve da May no Natal. Ela não deixou no arcade, mas ela cria algumas coisas diferentes para a gente. E eu não me espantaria se isso aqui fosse oficial, se a Blizzard criasse o modo 12 vs 12. Um tempo atrás a gente até questionava a Blizzard se ela poderia fazer um modo deathmatch, que seria todos contra todos, que é o modo que a gente tem aí de 8 players. E ela falou que não faria isso. Porém a surpresa aconteceu e ela lançou o deathmatch nas atualizações passadas. E isso foi muito legal, é um dos modos de jogo que a galera mais joga para se divertir e também para passar um pouco do tempo. Eu estou achando que esse bug aqui tem um pouquinho de verdade. Eu acho que a Blizzard pode estar trabalhando nesse novo modo de jogo com 24 players. Porém ela teria que fazer alguns ajustes aí, porque por exemplo, disputar o ponto é quase impossível. Tem 12 pessoas para você matar, cara. É muita gente. Apesar de ser uma coisa bem doida, eu sou sempre a favor de opções. Se a gente tem várias opções para poder se divertir, eu sou a favor totalmente. Então eu espero que esse modo de jogo aqui seja um novo projeto da Blizzard para a gente no Overwatch. Comenta aí galera o que você achou desse modo e o que você acha que é um bug ou que a Blizzard está trabalhando mesmo nesse modo. Se você for novo aqui na central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho de notificação também para você receber sempre que a gente postar um vídeo na hora. Lembrando também que a gente tem várias redes sociais e a gente espera você lá. Segue a gente na descrição do vídeo que tem todos os links ali. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! 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 Tchau.